No dia 15 de outubro de 2023 eu recebi a notícia de que o governo começaria com uma nova política de taxação de compras direto da fonte. Então eu vi que eu nunca mais conseguiria comprar nada sem pagar imposto. E naquele dia eu prometi pra mim que eu nunca mais iria comprar nada do AliExpress. Mas às vezes a gente tem que admitir que a gente é hipócrita. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu escolhi pra adquirir pra minha empresa nesse mês de maio na promoção do Choice Day. O primeiro de todos que é uma tesoura, cara. Olha que beleza. Uma tesoura da marca DELI. E é muito boa. Logo de cara eu já abri ela e é com ela que eu vou abrir o restante das embalagens aqui e vou mostrar pra vocês o que foi que eu escolhi. Então eu já vou tirar aqui, olha o tamanho dessa caixa. Duas caixas grandes da CNC. Eu já vou mostrar o que é. E vamos abrir mais esse daqui, olha. Tem mais esse. Mais um aqui que eu vou ter que abrir antes. Olha só, um ótimo multímetro. Mais uma outra embalagem aqui. Potenciômetros. E muito bem. Olha só. Esses daqui são inversores de frequência muito baratos que eu comprei lá. Esse aqui se eu não colocar num projeto e vender ele como peça de algum projeto, dentro de algum painel. Eu posso tranquilamente vender ele na Shopee ou em algum outro marketplace e ganhar 100%. Olha só, eu paguei 280 reais em cada. São inversores de 3 cavalos com entrada pra 220 monofásico e saída pra 220 trifásico. E eu gosto muito desse tipo de inversor aqui. Apesar dele ser um produto white label. Então quem fabrica não é a CNC. É alguma outra fábrica da China que a gente não sabe quem é. A CNC só vem e coloca a logo dela. Inclusive a CNC é uma marca que não é muito conhecida aqui no Brasil. Mas se você pesquisar nos anúncios dela na China, você vê que ela tem um catálogo muito grande. E é uma empresa que eu gosto. Os produtos dela costumam ser de uma boa qualidade. Porque mesmo sendo white label, eu acredito que eles podem fazer alguma exigência a mais pro fabricante chinês. Então olha só. Olha que legal, cara. Aqui embaixo, se você ver, tem uma entrada do tipo LAN. Olha só. Aqui tem um cabinho parecido com a RJ45. Tá vendo? Bem aqui. Então, não é RJ45 tipo Ethernet. É na verdade comunicação serial. Apesar de você entrar com um cabo aqui de 8 vias, ele deve ter positivo e negativo de 24 volts. E mais duas perninhas, né? O A mais e o B menos. Inclusive também tem aqui. A mais e B menos. E o que isso significa? Eu não preciso ficar usando um relê pra ele partir. Um relê pra ele mudar de direção. Eu posso comunicar diretamente com uma EHM ou com CLP. E mandar pra ele as informações que eu quero. De rotação, de giro, de parada, de jog, de reset. Inclusive, olha só. Vamos ver esse manual aqui. Bom, o manual não fala nada, mas eu tenho certeza que dá pra... Então, foram dois em esse aqui também. Olha que beleza. E tá chegando o outro ainda. Olha só que legal esse outro aqui que eu vou mostrar pra vocês. Uma caixinha normal. Dentro dela, gente, uma IHM. Tá certo? É uma IHM da Sankum. É menos de 300 reais também. Paguei acho que 220 mais 130 reais de imposto. E olha que legal, cara. Ela provavelmente é completinha. A parte de programação, pelo que eu andei vendo alguns vídeos, da fabricante Sam Kuhn. Em breve tem vídeo no canal aí, programando ela e fazendo algum outro teste. Olha esse multímetro aqui. Olha esse multímetro aqui. Cara, eu já tive um multímetro desse aqui, cara. Mas eu perdi. Então, vamos abrir ele aqui. Multímetro Hubble Test HT 208D. Apesar dele estar 208A aqui, o meu é o D que é o mais completo. Tá certo? Olha como vem, cara. Um estojinho aqui. Perfeito. Cara, ele vem sem pilhas de gramado, olha. Mas eu já tive. Não tenho o que falar. Ele tem todas as funções. E o teste de continuidade. Você encosta e é na hora, cara. É uma maravilha esse multímetro aqui. E ele também tem aqui uma das funções que é a mais avançada de todas. Que é a medição de corrente contínua, cara. No amperímetro, olha só. Então, não tenho o que falar desse multímetro. Se ele queimar, eu compro outro igual. Já tive outro igual. HT 208D. E o link tá aí na descrição. E aqui eu comprei uns potenciômetros. Porque aqui no Brasil tem. Você encontra com facilidade também, mas... Tava tão barato. Tava R$9,00 cada. Olha só. Vem com uma rodelinha. Vem as peças aqui. Eu vou montar ele. Eita. Eu vou ter que soltar um parafusinho. Mas olha só que beleza. Tá vendo? Fica perfeito pra colocar na frente de um painel. E eu gostei muito. Comprei logo três. Tá chegando... E tá chegando muito mais coisa, cara. Eu preciso fazer mais vídeos. Tá chegando muito mais botão, LED. É... Outros dispositivos, relês. Tá chegando o CLP. Olha essa daqui, ó. Cara, eu tô ficando meio nervoso. Eu acho que eu levei um golpe. Nossa. Olha isso, cara. Vou mostrar o anúncio pra vocês. Bom, tô voltando aqui só pra explicar essa burrice aí que vocês acabaram de ver. Bom, basicamente o anúncio parecia que tinha uma impressora junto. No produto. Mas na verdade era só um estojo pra quem já tem a impressora. Bom, chegou esse aqui também, olha só. Esse aqui é um conversor de USB pra RS-422. Esse aqui vai ser interessante. Eu quero fazer um projetinho aí pra ele conseguir decodificar um sinal serial que sai de uma máquina de corte a laser. Então, tá aqui. Muito simples, muito barato. Deve ter sido nem 20 reais. Oi, tô de volta aqui. Acho que passaram-se dois dias que eu gravei esse último vídeo aí. Já chegou mais coisa. Vou mostrar o que chegou aqui. E são mais coisas que eu comprei que achei muito interessante na promoção do Choice Day. Deixa eu pegar aqui. Inclusive, tá até fazendo parte do cenário aqui. Vou ter que subir ali na prateleira pra pegar. Olha só. Três controladores de temperatura que eu já coloquei no cenário lá. Eles estão com a caixa aqui. Mas é muito bom esse aqui e muito barato. São tipo 35 reais cada. É pra entrada do sensor tipo PT-100. E eu comprei logo três porque da última vez eu comprei eles depois de ter fechado um projeto. Eles chegaram muito rápido e eu usei logo num projeto, usei três e vendi eles por cerca de 180 reais cada dentro do projeto. É maravilhoso um lucro desse tipo. E é claro que lá na China eles têm uma capacidade de fazer umas coisas incrivelmente baratas. Imagina você fazer um controlador desse tipo aqui e vender ele por 40 reais e ainda enviar ele pro outro lado do mundo. É inacreditável. Olha só. Esse aqui que chegou também. Um CLPzinho, rapaz. Olha que beleza. Dá uma olhada. Esse aqui é aquele bem barato da China lá, mas ele tem muitas vendas e é muito confiável, cara. Pra você ter uma ideia, ele nem tem marca isso aqui. Inclusive, o chipzinho dele aqui, ó. Ele tá raspado pra pessoa não saber qual chip que é. Mas tem cara que é o STM32, né? Aquele controlador lá que tá em quase todos os CLPs. Comprei ele. Pra você ter uma ideia, ele usa o software da Mitsubishi pra você programá-lo. E tem muitos recursos, cara. Olha só. Aqui é um RS-232. Aqui ele tem RS-485. Então dá pra você comunicar ele, por exemplo, com aqueles inversores ali. Olha que beleza. E um Modbus RS-485. Ou melhor, um Modbus RT-1, né? Muito bom, muito útil e muito bonito, cara. Vou colocar em algum projeto ou fazer algum vídeo aí pra vocês também. Nunca aprendi a mexer com ele. Nunca cheguei a encontrar esse CLP no campo de batalha. Mas vou fazer ele comunicar também com o SHMzinho que foi mostrado aí antes. E chegaram também, olha só. Relês, cara. Muito barato também. R$10, cara. Vem o soquete e vem o relê. Eu já tinha alguns ali, olha só. De 24 volts. Também tenho esse aqui de 220 que acabou de chegar. E a qualidade é boa, cara. Olha só. É destacável. Se queimar, você consegue ir lá e trocar. Ele tem dois contatos reversíveis, né? Tem a bobina. E depois tem mais dois contatos reversíveis. Que tem um comum, um NA e um NF. Dois. Então, você consegue fazer lógica de selo. Consegue... É bem versátil. Consegue fazer quando ele não tiver ativado, ele acionar um LED. Pode usar ele pra um relê de segurança, alguma aplicação. Mas o fato é, eu gosto de usar esse tipo de equipamento aí. E em algumas aplicações eu faço um esqueminha de segurança. Que também é legal pra caramba. Posso mostrar pra vocês aí no próximo vídeo. Comenta aí se vocês quiserem que eu mostre. Também, cara, olha. LEDs. Muitos e muitos LEDs. Como se eu já não tivesse suficiente. Tem uma pancada ali em cima. Mas ali são... Olha só. Os vermelhos são alguns 220, alguns 24 volts. A maioria 24 volts. Também tem ali em cima. Os azuis são todos 24 volts. E o verde, que é 220 volts, eu uso muito. E ó, só tinha um. Mas eu já comprei aqui, ó. Não é que eu uso muito, mas já acabou, né? Já tinha uns 10 e acabaram. E, cara. Coisa de 30 reais uma caixa com 10 LEDs. E aqui você vende facilmente por 14, 15 reais cada, cara. Então, mais outras coisas aqui. Que com certeza daqui a pouco já vão sair daqui do estoque. Pode colocar que aqui ficou 120 reais. Mas são 30 LEDs que dá pra vender a 15 reais cada. Então, 450 reais de faturamento. E eu gastei 120. Muito bom também. Que demora um pouco. Mas é claro que tem aquele esforço de você ir atrás dos projetos. E é um mérito, né? Conseguiu fechar um projeto, você pode vender os seus produtos. Outra coisa que chegou foi isso daqui, olha só. Um monte de rodelas pra colocar um botão de emergência e sinalizar. Também muito barato. Foi acho que 25 reais. Vem 20. Muito barato. Foi 18 reais mais uns 6 reais de imposto. E vale a pena, cara. Porque aqui no Brasil isso aqui é meio caro. Acho que, se eu não me engano, os caras cobram 7 reais cada. Então, aqui tem 140 reais, sendo que eu paguei 25. Também muito bom. Mas o vídeo não acabou ainda, olha só. Eu do futuro vai aparecer aí com o restante dos produtos que chegaram. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto